Olá pessoal, eu sou a doutora Cristiane, sou membro da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB de Santos e quero fazer um convite a todos vocês a participarem da primeira audiência pública para fomentar a inclusão nas escolas particulares de Santos, que vai ser realizada no dia 9 de maio, às 14 horas, no auditório da OAB. Eu conto muito com a presença de todos vocês para a gente poder promover a inclusão na cidade. Obrigada.